Agenda de horários de salão, ela vai ter onde você colocar o funcionário, 12 funcionários, ela vai ter onde você coloca a hora, vai aparecer o valor de cada funcionário e a comissão de cada pessoa. Vou mostrar aqui como funciona, você que precisa uma planilha para organizar 12 funcionários por horário e lançar os clientes em cada funcionário, essa planilha é bem legal. Nosso canal tem bastante planilhas prontas, essa aqui é um pouquinho diferente. Aqui você vai apagar os campos em branco e vai lançar igual está aqui, a parte branca. Então deixa eu voltar aqui os lançamentos, por exemplo, você coloca aqui a data, coloca a data de hoje, de amanhã e vai indo. Você pode pôr a data de hoje e o horário. Você pode copiar aqui os horários e colar na de baixo. Amanhã e depois você vai indo, colocando aqui. Então, por exemplo, oito da manhã, funcionário, você coloca o nome do funcionário aqui, por exemplo, a Júlia. Oito da manhã não tem clientes, né? Então você pode apagar. Oito e trinta, ela teve a root, o telefone e o serviço. E aqui você coloca o valor do serviço. Se caso não fez o serviço, você deixa ali. Depois você pode apagar e colocar em outro horário, né? Você vai colocando aqui todos os dias que você trabalha. As oito, as dezoito, talvez. E aí você vai preenchendo no Júlia. Aí, se caso fez o serviço, você coloca o valor. E aí você coloca aqui a porcentagem da comissão. Daí vai aparecer aqui. Aqui dá o total do funcionário. Quanto deu o total do serviço e quanto deu a comissão. Lá no final ele dá o total de tudo. Aqui tem doze funcionários. Depois aqui vai ter o Paulo. Aqui vai ter o Sandro. Você pode colocar o horário. E aqui você altera o nome, tá? Você coloca o que você quiser aqui. E é legal que você consegue estar vendo o serviço de cada um no geral e por data. Tá? E daí aqui no final tem os totais gerais, ó. O quanto todas as pessoas fizeram nesse período e quanto de comissão para cada pessoa. Aí, por exemplo, aqui é legal que você consegue filtrar aqui por pessoas. Nós temos outros planilhos de salão. Essa aqui é um pouquinho diferente. Tá? Se eu quiser só maio. Ele vai mostrar só o período de maio. Ele vai mostrar quantos serviços foram feitos de cada pessoa. Né? Cada vez que você lança, ele soma aqui. Ó. Nove pessoas. Aí, aqui vai dar o total de cada pessoa. Aí, se eu quiser só... Aqui, na verdade, tem que estar lançado só um dia, né? Pelos horários. Mas, se você tivesse lançado outros dias, ia aparecer... Você podia escolher aqui o mês ou o dia ou o funcionário. Tá? Bem prático, bem urbano. Bem fácil aqui também por horário. Se eu quiser escolher aqui por horário... Quero saber das oito e as oito e meia da manhã. Então, teve só... Teve mil trezentos que entrou e duzentos e cendos de comissão. Bem fácil, né? Quer dúvida ou pergunta aí? A gente vai estar aí para te ajudar. Deus abençoe. É só comprar essa planilha. Contato com o WhatsApp e nós falamos com você. Edu, nós indicamos outras planilhas também. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus.